Olá meninas e meninos, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas. Passei nas lojas americanas, que tem no My Shopping, em Santo Amaro. E lá tem umas bolachinhas que estão com a validade curta, né? Essa aqui é de água e sal, super gostosa, ela é leve, ela é fininha, né? Tem um gosto diferente, ela é mais fininha e crocante. E é da Balduco, eu não sei o preço original, tá? Por 1,49. Então assim, quando eu tenho alguns produtos, né, com a validade mais próxima, deixa eu só arrumar aqui também, aí eles colocam um pouco mais barato. Aí, o Kit Kat, ele tem 41,5 gramas, né? Kit Kat é da Nestlé, mas é maravilhoso. Cada um custa R$2,99. Então, eu peguei 2 de chocolate, só que tava na promoção 6, então eu peguei 2, 6 por 10 reais. O 6 seria 18 reais, né? 6 vezes 3, 18. É, quase 18. 6 desse por 10 reais. Então, eu economia de 8 reais. Peguei 2 de chocolate, esse aqui é um wafer recheado, coberto com chocolate ao leite. Ahn... Então, eu achei que eu tinha mais bonito. E peguei 4 do branco. Eu gosto mais de chocolate branco. Adoro chocolate, mas o branco é o meu preferido. Esse aqui é... Bafer recheado, coberto com chocolate branco. Simples assim. Então, aí peguei 4. Ó. 4 do branco. E tem aquele dark, né, que é meio amargo, mas eu não gosto muito. Dizem que o melhor é o meio amargo, né, mas eu não gosto muito. Deveria ter pego um, mas no fim eu peguei 2 de chocolate. Tem uma lojinha que vende tudo a 10 reais. Tem qualquer coisinha lá. Tem roupinha infantil. É de malha fria, né, aquela malha que você lava, eu geralmente penduro essas no cabide. Tem no cabide lá que eu comprei na Daiso. E é só tirar e pendurar aqui no guarda-roupa. Aí peguei essa daqui, que é o marrom. O decote dela é meio aqui atrás, né, mais fechadinho. E aqui ela, ele tem um pisadinho aqui, não sei se não vai dar pra ver. Aqui ele tem um drapeadinho. E na manga, então aqui na manga, ó, tem uma renda e aqui tem uma florzinha. Aqui é um marrom. Tem uma flor aqui também de rendinha. Então é só isso. Ela é assim, né, 10 reais. Aí peguei essa azul marinho, manguinha normal também, de malha fria. E tem uma renda aqui. Não tá dando pra ver. Escurinho. Tá assim. Ela é decote V e tem uma renda. Ela tem umas flores e tal, mas como ela é azul e a renda é azul, ela não... Ela é larguinha assim aqui. Ih, tinha uma laranja lá. Não era laranja, é uma laranja bem fechada, parece uma... Não era mostarda, mas um ferrugem, sei lá, uma cor diferente. Igual a este modelinho aqui. Tem uma manguinha assim normal, novinha, marronzinha. E aqui tem uma renda maravilhosa, achei linda. E ela tem um cadáver. Não tenho assim muitas blusas acendadinhas, mas eu gostei. A minha irmã gosta, né? Às vezes ela manda umas blusas diferentes. Então eu paguei 10 reais. 3 por 10 reais. Oh, 30 reais aí. No fim eu comprei 5 blusas, né? Tem uma pretinha que é lisa. É uma cor... Não é bege, mas... Um café com leite. O mesmo modelo da pretinha. Já usei, achei legal. Aqui ela fica meio abertinha. E ela é... Esse cadarço aqui, ele fica bem no meio. Achei bonitinho. Aí eu ia pegar essa ferrugem. Achei bonita a cor, mas eu acho que eu gosto assim, cores... Mais neutras, né? Então eu acabei pegando duas marronzinhas, mas uma é mais escura que a outra, ó. Aí lá no... Lá onde eu trabalho tem uma loja. Tem vários, né? Vários comércios. Assim, achei... Até passei numa lá e falei assim, ah, deve ser coisa baratinha. Mas não achei nada barato. Peguei... Eu tenho já dois potes assim menorzinhos. Dois não, são quatro. Comprei na... Acho que é um a 99. Paguei um e vinte e cinco. Esse três e oitenta. Mas é um tamanho maior. Vou guardar... Vou usar na cozinha. Eu tenho dois verdinhos, dois vermelhos. Eu tenho aqui, colocar as minhas... Tem botão, tem coisinha miudinha. Assim, eu gosto de... Peguei cor diferente, porque a maioria das coisas que eu tenho aqui são dessa cor, né? E é legal, porque ela é transparente. Não achei barato, três e oitenta. Mas eu falei, ah, tava lá e ia até pegar vermelhinho e tal. Mas esse aqui é maior. Dá pra colocar alguma coisa, sei lá. Guardar alguma coisa da cozinha. E esse aqui eu tenho. Já comprei, acho que não é bom. Faz sempre. Mas ele começa, por mais que você lave, porque você põe o detergente aqui. Deixa pra... Ó, é quatro e noventa. Acho que tem um lugar mais caro. Não lembro quando eu falei. Aí você põe o detergente aqui pra você... Eu gosto de usar ele pra lavar a pia da cozinha. Então você abre aqui. Eu tinha uma outra cor, mas eu gosto de verde. Aí você abre. Você abre e coloca o detergente. Esse aqui não abre totalmente, que ele é preso. Você coloca o detergente aqui e fecha. E na hora que você vai esfregar, ele começa... Ah, não. Esse aqui ainda tem um botãozinho. É bem diferente. O outro eu tenho que apertar, aí ele começa a sair. Esse aqui tem um botão, ó. Ah, interessante esse. Eu vi que era assim. Por isso que ele não solta, né? Da parte de cima. Mas achei mais interessante que o outro. O outro eu tenho que apertar a cega pra poder... Poder sair o detergente. E não sair sozinho. Esse aqui não. Não vou nem fechar totalmente. Esse aqui tem um botãozinho. Você vai apertando, ele vai soltando o detergente e você vai lavando. Eu gosto de lavar não com a esponja, né? Que lava a luz. Apesar de que é aquelas esponjas que estão mais usadinhas, tal. Eu gosto de usar pra pia do banheiro, sabe? Não jogo fora. Eu faço a higienização direitinho. Ela não tá nova pra louça, mas pra lavar a pia e tal. Mas a pia da cozinha, que é de inox, eu gosto de passar isso aqui. Ela não risca. Aquela seda aqui, ó. Ela não é muito dura. Também não é macia igual aquelas escovas de cabelo do bebê. Mas eu achei boa. Aí eu achei esse aqui, eu achei super fofinho, ó. É um apontador. Ele tem aqueles dois, né? O menorzinho, o lápis menor, mais fininho, mais grosso. É da Kass. E aqui na frente ele tem uma caretinha. E aqui atrás é outra caretinha. E eu paguei R$2,90. E tinha o verde e o rosa. O vermelho. Com certeza o verde, né? Essas aqui, essas fitas aqui, eu gosto muito. Gosto muito. Não, vou experimentar também. Ela tem um monte de coisa da casa. Aqui também tem uma lojinha japonês. Vende as coisinhas da casa, ó. Fita fixa mais. Dupla face de espuma. Porque eu comprei uma branquinha. Mas eu colei um quadrinho de... Que eu comprei há muito tempo no banheiro. Ele caiu. E quebrou o meu porta... Colocava que era um porta-velas. Mas eu estava usando com saboneteira. Que eu achei super bonitinho. De cerâmica e quebrou o pé. Então eu comprei essa mais fininha, ó. Porque às vezes o quadro não tem muito espaço. Então essa fininha é legal. Então R$3,80. Não achei um preço caro. Eu comprei uma branca. Ela veio até com defeito. Não estava colando. E eu acho que é essa daí que eu fui colocar e não estava colando. E é essa aqui que é mais larga, ó. Bem mais larga. Ela seporta até 160 gramas. Essa aqui lá tem dois de altura. Dois milímetros. E 24 milímetros de comprimento. A outra tem dois. Ah não, disfarça. Gente, li errado. Aqui é 24 milímetros de altura. Por dois metros. Dois metros de extensão, né? De comprimento. E essa aqui tem 24 milímetros. E essa aqui tem 12. Na metade. E essa aqui foi 4,50. E esse 3,80. Como eu quebrou aquela saboneteira, as minhas duas pias de banheiro, ela só tem aquele pé que eu não chamo, como é que chama, que é antiguinho, né? Não tem o armário embaixo, não tem nada. Então assim, e a pia não tem muito espaço. Eu tinha comprado, ainda vou colocar também, esse aqui para pôr o sabonete líquido que eu tenho. Só tinha douradinho, comprei esse mesmo, é de plastiquinho, bem simplesinho. É só apertar aqui e sai o sabonete líquido. E comprei também, eu achei essa saboneteira. Fala, infantilzinho, de ursinho, mas se você põe o sabonete aqui nem vai aparecer, só vai aparecer a orelhinha. Então eu peguei essa amarelinha. Eu não sei se cabe nessa pia aqui, porque a pia aqui de cima, ela tem um vãozinho. Aqui eu tô usando mais, eu falei, ah, dois reais. E tem aquelas saboneteiras no box, né, do banheiro, pra não deixar, porque tem aquele suporte que é pra sabonete embutido na parede. Só que você deixa o sabonete lá, a água do chuveiro cai, dissolve todo o sabonete. Então pro box eu comprei com tampa. Esse aqui eu vou pôr lá embaixo e tal, ele vai ficar abertinho. E como tem, né, o olhinho, ó, tem o olhinho e o boquinho, então vai vazar água. E peguei esse, vou de, sei lá, esse aqui é meio, esse aqui é begezinho, esse aqui é café com leite. Esse é bonitinho, assim, dois reais e eu acabei comprando. Essa aqui é na lojinha, porque você vai procurar que saboneteira não tem, e ela não pode ser muito grande. Acho que esse tamanho até caberia. Acho que cabe, eu não vou até experimentar lá, porque a piela do banheiro, que é o lavabo, é pequenininha. A piela é um pouquinho maior, mas ela tá em vãozinho, assim, não cabe em muita coisa. Aqui eu pus uma saboneteira, que é uma banheirinha de cerâmica, que é super bonitinha. E aí, achei uma gracinha esses dois. Então é isso, meninas e meninos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo, beijinho, tchau, tchau. Tchau. Tchau.